Voltamos Brasil e agora com a maravilhosa Virginia Gaia, saudades de você, viu? Saudades, você vê? Presta atenção gente, vamos saber como está o céu da semana, como é que está o signo, como é que está a energia para cada signo aí, então fica antenado que hoje ela vai fazer para a gente também, contar um pouquinho, primeiro como é que está o céu, primeiro conta você né Amada, nesse tempo todo longe, depois a gente fala do céu da semana. Saudade né Nani? Estamos aqui, estamos bem com saúde, acho que isso é importante né Nani? Trabalhando de casa, tranquilamente, maridão também trabalhando de casa, com todo mundo ali, home office, estamos bem, saúde é o que é mais importante né Nani? Nesse momento é o que mais importa. Nesse momento mais importa né? Bom, a gente vem aqui com as proteções todas, mas a gente vem né, para dar as previsões, semana é agitada Nani, a gente vai ter uma lua cheia muito especial, ela acontece exatamente nessa madrugada, o pessoal está terminando de ver a tarde top, já pode assim, prestar atenção que a gente vai ter uma lua cheia super bonita Nani, olha só, ela vai iluminar especialmente, ela vai estar na mesma linha aqui da constelação do Centauro que chega aqui no Cruzeiro do Sul. Quando a gente olhar no céu Nani, a lua vai nascer, a gente vai conseguir ver ali para o lado o Cruzeiro do Sul, que é uma constelação que acho que é bem popular, todo mundo conhece né? Aquela cruz ali super bonita e olha gente, prestem atenção que entre a lua e o Cruzeiro do Sul tem a constelação do Centauro, então a gente espera que o tempo ajude. Especialmente quem está, às vezes a gente não consegue ver Nani por conta da poluição luminosa né? Mas a gente consegue ver isso tudo Nani, essa lua cheia é uma lua cheia que pede uma intensa revisão de valores para todos os signos, mas por que Nani? Essa lua cheia ela vai estar acontecendo no signo do Escorpião, pertinho ali do Cruzeiro do Sul e essa constelação, juntando com a simbologia do Escorpião, a gente vai ver então um momento de muita revisão de valores, ela acontece em Escorpião, o Sol vai estar em Toro, a gente não vai ver o Sol porque vai estar de noite né gente? O Sol vai estar junto com Mercúrio, Vênus, Urano, um monte de planetas ali, justamente Nani, para trazer algumas mudanças no âmbito econômico, isso no global e para quem tem casa ali, pensando você aí que está em casa, presta atenção hein? Essa semana é muito legal para ver prioridades, ajuda muito Nani, todo mundo. Tem projetos, tem planos, tem coisas que você quer fazer, que você quer empreender? Vamos ver o que é prioridade, o que é mais importante, rever, mudar alguma coisa. Quer cortar um custo aqui para poder ter mais dinheiro para investir nos seus sonhos? Essa semana pede muito isso, é uma semana muito legal para a gente pensar. E também Nani, especialmente para nós mulheres, é uma semana muito rica para a gente falar sobre beleza, sobre bem-estar e o que é essencial para a gente estar bem. Olha que legal. Nossa, paz de espírito. Paz de espírito. Paz de espírito, fica tranquila em tudo. Né? Vamos falar do signo? Pode, estou curiosa, estou aguardando aqui para saber o meu. Vamos lá, começando pelos arianos, os primeiros, os zodíacos sempre né? Bom, os arianos, atenção ariano, cuidado para você não sair querendo gastar muita coisa, especialmente por conta da pressão da família, tá? Essa semana é uma semana que pede para você ter um pouquinho mais de calma, saber conversar com a família, saber dialogar, especialmente se chegar ali num assunto, isso é uma coisa que muita gente conversa, né? Finanças domésticas, dinheiro ali com o parceiro, organização de casa da família. Essa semana, arianos, vamos rever essas coisas, vamos investir nas coisas certas, dar atenção para a família sem esquecer do trabalho, tá? Essa lua cheia pede para você se dividir bem entre vida pessoal e vida profissional, sem discutir em família, por favor. Ele é muito business, né? Muito, muito. Muito, muito. Vai ter... Muito trabalho. É o signo da ação, né, Nani? É o signo de fazer acontecer. E essa semana, ó, se divide, tem que estar um pouquinho mais com a família, hein? Dá um tempinho, dou um tempinho. Né? E os taurinos, Nani, por sua vez. Bom, são os aniversariantes da semana, né? O sol entrou na semana passada já, desde o dia 19 ali, já entrou no signo de touro. Nessa semana, tudo muito intenso para os taurinos, né? A lua cheia acontecendo em escorpião, mexe exatamente com os relacionamentos dos taurinos. Atenção, taurino, hein? Hora de saber equilibrar como você lida com seus relacionamentos. Quem são as pessoas que valem a pena, que são prioridade, que respeitam o seu jeito de ser. Então, é aquilo. Tem que ter mais qualidade do que quantidade nos relacionamentos, tá? Tá bom também para seduzir, hein, taurino? Então, se quiser fazer ali uma comemoração do aniversário com o parceiro, com o crush, namorado, marido, enfim. Aproveita. Tá bom então para o romance. Né? Por sua vez, Nani, os geminianos estão num momento que precisam se organizar. Atenção, geminiano, organização é palavra-chave. Não adianta teimar. Não adianta também querer fazer muita coisa. Diminui o ritmo, se for necessário, para que você tenha agenda, tá? Para que você saiba fazer as coisas, tá? E outra coisa também, geminiano, precisa dormir bem, precisa prestar atenção nos sonhos, porque a intuição também do geminiano tá afiada. Então, presta atenção mais nos seus sonhos, fica atento ali com a intuição e procura ter uma rotina equilibrada, não ficar cabulando noite de sono, né, Nani? É, mas tá difícil nessa pandemia a gente dormir bem, né? Meu Deus, é tanta preocupação, né? Mexe muito com a rotina de todo mundo, a gente fica muito em casa e acaba ficando meio trocando o dia. É, muda o dia, trocar o dia pela noite. Geminiano, cuidado, viu? Trocar o dia pela noite nunca é uma coisa muito legal, assim. Tem que botar um horarinho para dormir, essas coisas todas, né? Certo. E os cancerianos, bom... Já vai os cancerianos, hein? Estão extremamente criativos, Nani, estão com muito pique, né? O planeta Marte, que é todo, né, regente da ação, grande ativador da astrologia, tá ali passando pelo signo de câncer. Isso deixa o canceriano com muita vontade de fazer coisa, momento agitado, é inclusive um momento bom de fazer esporte, tá? Então, vamos aproveitar ali para você poder usar o corpo, né? Então, e use bem a criatividade. Essa semana pede, hein? É, Tuka Uê, para você. Bom, para os leoninos, Nani, é também um momento de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, tá? Fundamental ter isso. Vamos cuidar ali, leonino, para você poder se organizar também, fazer as suas coisas, tá? Outra coisa, estimule o diálogo, saiba conversar, leonino, e cuidado com teimosia, tá? Você tem de uma tendência a voltar um pouquinho mais teimoso, então, ouça. Saiba ouvir e outra. Se precisar arrumar a casa, não teima não, hein? Vai lá e arruma a casa também. São teimosos, é a marca deles. E os virginianos, Nani? Ah, mas agora tá bom. Eu achei, com certeza. Nani, tá bom para uma coisa que eu sei que você adora, que é ler. Tá excelente para ler, para estudar. Pega um livro bacana. Vamos ampliar conhecimento. A semana pede para ampliar conhecimento. E também para ter sabedoria ali na maneira de expressar as suas opiniões, hein? Cuidado com essa coisa de querer ter razão em tudo. Então, virginiano, você em casa. O que é melhor, ter paz ou ter razão? Às vezes é melhor ter paz, né, Nani? Paz às vezes é bom. Mas razão, a gente nunca erra. Não é? Para os librianos, Nani, é também o momento de cuidar das finanças. É também o momento de rever ali o planejamento das finanças para o futuro, tá? Inclusive, isso vale para quem tem algum plano com parceiro, seja com marido, namorado, ou até quem tem sócio, tá? Libriano que tem sócio. Pense num momento bacana para você conversar e fazer planos em conjunto, tá? Os temas ocultos também estão em alta, então aproveita. Já os escorpianos, Nani? Mas seus irmãos de signo. Meus irmãos de signo estão com os relacionamentos em destaque. Escorpiano está assim, ó. Está muito chamando atenção também, então tem que tomar cuidado ali para não ferir um pouco os outros. E olha, escorpiano, evite discussões e brigas, tá? Ele está super espontâneo, querendo falar tudo. Cuidado aí para não brigar, não bater boca com os outros à toa, tá? E ó, importante, honre os seus valores essenciais, tá, escorpiano? Isso é importante. Não, sagitarianos, Nani? Isso é bacana. Isso é legal. Não é? Eles estão também outros que precisam cuidar da saúde e da rotina. Outra coisa, sagitariano, evite falar demais. Você está ali com a língua solta, também está com a cabeça cheia de pensamento, está pensando demais. Então, evite tudo isso, tá? Evite excesso de pensamento. E aí, coloca a cabeça em ordem. Não, capricornianos, Nani? Estão ali também, num momento que precisa olhar onde investe tempo e atenção. Capricorniano, capricorniano não se deixa consumir por aquilo que não vale a pena. Coisas que não valem a pena, que só ocupam a cabeça, não são produtivas, deixa de lado. E evite pessoas que roubem a sua energia, tá? Não, você tem que evitar, né? Né? No geral, todo mundo tem que evitar, né? Tem que evitar, mas os capricornianos, nessa semana, eles estão meio assim, sabe? Meio que centro das atenções e eles precisam ter muito foco. Muito foco. Cuida de você, capricorniano. Não é que vai te trazer grandes problemas, mas assim, evite gente que sugue coisa que sugue energia. Já os aquarianos, Nani, precisam se equilibrar. É o momento de ficar zen. Aquariano, atenção. Fique zen. Cuide de você. Separa um tempinho pra você. Inclusive, tudo que você quiser fazer, pra ficar mais tranquilo, pra melhorar a autoestima, pra cuidar do visual, pra se valorizar, essa semana é muito bacana, tá? Então, fica ali mais preservando a sua intimidade. Aquariano é sempre mais avançado, né? A Anselha tá sempre na frente, né? E essa semana dá pra dar um olhar pra dentro, buscar o teu desenvolvimento, ficar zen. E aí a gente fecha com aqueles que são sempre zen, que são os piscianos, né? Que estão num momento muito bom também pra estudar. Nani, buscar conhecimento, curso, ampliar as suas possibilidades de aprender com os outros. Aliás, pisciano, ouça bastante, tá? Saiba ouvir conselhos, fazer ali uma revisão interna. E a semana também é muito legal pra você, assim, investir na sua fé, nas suas questões religiosas também. Se tiver uma religião, uma fé, alguma coisa, aproveita pra dar uma reforçada. Essa semana tá tudo, assim, o astral ajuda você a se energizar. E como que a gente faz, por exemplo, numa semana dessa, pra trazer um pouco dessa energia da lua cheia pra casa? Olha, Nani... Tá tudo muito complicado, né? Essa lua cheia, ela é bem intensa, né? É uma lua cheia bem intensa, é uma lua cheia que pede muito pra gente manter a calma e pensar nas coisas. Eu acho que, assim, lua cheia é sempre legal e é uma coisa que todo mundo pode fazer, Nani. Lavanda, assim, óleo essencial de lavanda, ou as flores, as folhinhas ali de lavanda, são muito legais. A gente pode fazer uma solução com álcool e jogar no ambiente, ou a gente pode preparar com óleo essencial um banho também. Ajuda muito a acalmar os ânimos, porque é uma semana um pouco, assim, lua cheia, intensa... Quantos dias rege essa energia da lua cheia? Até a gente chegar na minguante, que acontece só semana que vem. Mais ou menos uma semana, então. Sempre uma semana. A lua, ela leva mais ou menos 28 dias pra fazer um ciclo completo. Então, ela fica mais ou menos uns sete dias, mais ou menos, é bem exato, mas mais ou menos uma semana pra cada fase dela. E isso, as pessoas, é bom fazer esse banho? Só no dia ou durante essa semana, Virgínia? Pode fazer a semana toda, Nani. Pra quem quiser, pode fazer a semana toda. O aspecto exato da lua é bem na madrugada agora, na terça-feira. Dá pra fazer até segunda-feira que vem. Se aí entra a minguante, aí dá pra trabalhar coisas mais de limpeza. A regrinha é sempre assim, Nani. Lua nova. É pra novos empreendimentos, pra coisas novas que a gente queira semear. A crescente, tudo que a gente quer que cresça, que brote. A cheia. Fala pra gente de intensidade, e aí ela vai falar, especialmente nessa semana, da intensidade dos relacionamentos. Por isso que é legal a lavanda pra deixar as coisas calmas pras relações. E na minguante, quando ela chega na minguante, é legal preliminar coisas. Então, o que a gente quer fazer de limpeza é bem legal também. Você tem três minutos ainda pra você dar dicas pra gente. A aula, primeiro que eu quero que você fale um pouco do mapa astral. Que você faz aquele mapa astral maravilhoso anual. É um controle que a gente tem, né? Um conhecimento sobre o que é bom, o que não é, o melhor mês. Você sabe que é assim, Nani, que aliás, é uma dica aí pro telespectador. Dá pra fazer mapa astral gratuito no meu site também. O que é mapa astral, Nani? Pra descobrir qual o ascendente, essas coisas. E você sabe que isso é uma dica, que quando a gente faz o horóscopo, é sempre legal a gente prestar atenção pro nosso signo, e o signo é onde a gente tem o Sol. O signo que a gente fala, signo solar. A gente também tem o ascendente, vários planetas. O que rege mais, então? Por exemplo, eu sou virgem, com ascendente virgem, e a lua em peixes. Então, o que acontece? A gente tem o Sol, mas o Sol é o teu signo. Quando a gente fala o signo, é onde a gente tem a posição do Sol. O ascendente, ele troca no céu a cada duas horas, mais ou menos. O ascendente, ele mostra como você interage com o mundo. Então, você vive sempre uma mistura dos dois. Por isso que o mapa astral, o cálculo dele, mostra o retrato do céu. Signo solar, o ascendente e todos os planetas. Claro que a consulta com o astrólogo, a gente vê previsões a cada três meses. A gente orienta como utilizar melhor o mapa astral. Mas assim, quem for ali no meu site, clicar em horóscopo semanal, tem um botãozinho ali. Se não sabe seu ascendente, faça aqui gratuitamente seu mapa astral. Por quê? Quando a gente ouve horóscopo, Nani, é bom a gente ouvir pro nosso Sol e pro nosso ascendente. É sempre legal. O ascendente, ele começa a reger na nossa vida a partir dos 30? Isso é mito. Isso é mito? A gente nasce com um ascendente, a gente vai até o final da vida com aquele ascendente. Está vendo como a informação chega lá? O que a gente tem é um mapa progredido que a gente usa para fazer previsões. E às vezes, o mapa progredido muda depois o ascendente. Mas isso não vai mudar o seu ascendente da sua vida. Você sempre vai ser virgem de ascendente e virgem. Eu, no meu caso, vou ser escorpiana de ascendente e capricórnio. O que a gente pode ter de alteração de ascendente é para fazer algumas previsões, mas a gente nunca muda. Ah, então não muda. Então é lenda. É lenda. É que as pessoas entenderam um pouquinho errado. Os 30 anos, eles são muito importantes para a astrologia porque é a revolução de Saturno. Aí o que acontece? Se você não vive bem uma área do seu mapa, Saturno vai fazer você olhar para essa área do seu mapa. Repensar, né? Aí se você não vive bem o seu ascendente, que muita gente não sabe hoje o ascendente, o que vai acontecer? Vai vir ali aos 30 anos, você vai ser obrigado a olhar para esse ascendente. Não é que você vai trocar de signo. Entendeu? É a informação que é errada. Por isso que é legal saber o ascendente, hein, gente? Não percam, não vai lá. Eu vou botar o signo com o ascendente o mesmo, então não vou esquecer nunca. Não tem como, né? Convida para as redes sociais, Vê. Gente, é facinho. Eu estou Virginia Gaia no Instagram. Estou no Facebook também, Virginia Gaia Oficial. Me segue ali na rede social que você quiser, nos dois, a que você prefere. Tudo com I, tudo facinho. E também tem o meu site, Nani, virginiagaia.com.br. Tem lá os meus... Eu sigo atendendo normalmente, fazendo uma pastral aí personalizada, consulta, a gente conversa comigo via chamada de vídeo, igualzinho. E também tem consulta de tarot, tem a parte de terapias. Vai lá no meu site também acompanhar. Obrigada, maravilhosa. Bom te ver, viu? Ai, bom te ver também. Bom ver estar todo mundo aqui, bem em saúde, né, gente? Que bom, graças a Deus. Mais importante. Todo mundo na paz. Obrigada, Vi. Obrigada, Nani. E para você que está em casa, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo no coração. Estamos indo, viu? Três vezes para vocês o que vocês desejam para a gente. Muita paz e muita luz para todo mundo, viu? Tchau.